Pedro Frazão, é conhecida a contestação que o Chega tem feito à atuação de Augusto Santos Silva. Pergunto-lhe se não é desejável, tal como disse o Presidente do Parlamento, que esta investigação se conclua rapidamente. Olá Luísa, quero cumprimentá-la a C, também os meus colegas de panel e todos que nos seguem lá em casa. Obviamente que é sempre desejável que a Justiça conclua as investigações, produza acusações e resolva os trânsitos em julgado o mais rapidamente possível. Agora é de uma enorme hipocrisia, a meu ver, o próprio Partido Socialista estar a pedir essa celeridade, quando todos os anos nós temos vindo a ver nas aberturas dos anos judiciais, nas aberturas oficiais dos anos judiciais, os atores do sistema judicial sempre a pedir mais meios, dizendo que não conseguem tramitar os processos de forma célebre, exatamente por falta de meios. E essa falta de meios radica numa falta de vontade política de atribuir esses meios. Agora há outra coisa que eu quero dizer, é que de facto isto faz lembrar muito o ataque que o próprio Partido Socialista, que diz defender as instituições, fez às próprias instituições da Justiça, por exemplo, no caso de Casa Pia e na Operação Marquês. Todos nós nos lembramos do António Costa, agora Primeiro-Ministro de Missionário, nas escutas, a tentar interferir no processo judicial do processo de Casa Pia, tentando contactar procuradores, amigos, a interferir, saber quem era o juiz que estava com o quase, quem é que não estava e depois ligando a Paulo Pedroso, dizendo o que é que se estava a passar e que estava na altura de entrar em campo o seu irmão para resolver a situação. E também nos lembramos do ataque que o próprio Augusto de Santos Silva fez à Justiça, quando o José Sócrates foi detido e disse, posso citar, está em curso uma tentativa de assassinato político e moral de José Sócrates. Isto foram palavras de Augusto de Santos Silva. Portanto, o que o doutor Augusto de Santos Silva veio fazer novamente na Praça Pública foi, utilizando um cargo que lhe foi atribuído pela Assembleia da República, que é o cargo de Presidente da Assembleia da República, que devia ser sim parcial, veio utilizar esse caso, esse cargo, para mais uma vez atacar a Justiça e tentar branquear uma coisa gravíssima que está a acontecer em Portugal. Porque aqui o Sr. Deputado Prefírio Silva diz que não tem razões para duvidar das pessoas. Bem, olha, eu tenho pelo menos 75 mil e 800 razões para duvidar da honestidade de certas pessoas. Penso que aqui na RTP ninguém guarda notas. Está a fazer uma referência ao dinheiro que foi apreendido na residência oficial do Primeiro-Ministro, que está a ser, cuja origem está a ser investigada pelo Ministério Público. Mas, de todo em todo, isto são indícios de que, de facto, alguma coisa de bem está a faltar naquela instituição, na residência oficial do Primeiro-Ministro. A segunda figura do Estado, ou a terceira figura do Estado, peço desculpa, tem ao lado do seu gabinete, alguém que guarda 75 mil e 800 euros em notas dentro do seu gabinete, não está a favorecer o regular funcionamento das instituições. Não está com isso a insinuar que o Primeiro-Ministro sabia desse dinheiro? Bom, não sei se sabia, se não sabia, eu sei que na consciência... Bom, ele já disse que não e até já pediu desculpa aos portugueses. É verdade, Luísa, mas na consciência do Sr. Primeiro-Ministro, alguma coisa muito ponderosa há de ter pesado para ele vir apresentar a demissão assim que a Sra. Procuradora-Geral da República saiu do Palácio de São Bento e foi apresentado o comunicado. Foram as mesmas razões que levaram na altura ao Chega a pedir a demissão do Primeiro-Ministro. É verdade, Luísa, e fez bem, e nós acompanhamos e aceitamos. Agora, o que é difícil perceber é a duplicidade de critérios, porque quando houve ainda já nesta legislatura e também com este governo buscas à Câmara Municipal de Lisboa, implicando um dos seus ministros, neste caso o seu segundo-ministro mais importante, Fernando Medina, o que é que António Costa disse? Há justiça ou queda justiça, há política ou queda política e, portanto, não é por causa de existirem buscas que eu vou demitir o meu ministro. E, portanto, aqui houve também uma duplicidade de critérios em que alguma coisa há de ter pesado na consciência de António Costa para precipitar a sua demissão. E eu penso que também... Queria só terminar dizendo que também para essa demissão há de ter, com certeza, contribuído à situação calamitosa que vivemos em Portugal. Neste momento estamos no mês em que o SNS está a viver o mês mais caótico de sempre. Não existe alta velocidade, não existe uma nova travessia sobre o Tejo, não foi inaugurado. O único hospital nestes oito anos de governação, a carga fiscal vai subir este ano para 38%. Somos um dos países com o salário mínimo dos 13 países da União Europeia. Já deu vários exemplos. Sr. Deputado, quer responder estes reparos antes de avançarmos? Bom, eu acho que o Chega falar de duplicidade de critérios daria vontade de rir se não fosse triste. Se o Partido Chega tomasse conta... O PS é que dá vontade de rir. Se o Partido Chega tomasse conta da enorme quantidade de conflitos que tem desde o Tribunal Constitucional até tribunais penais por todo o país com militantes e dirigentes seus, já não seria mal. Olhe, não temos é militantes e dirigentes, é absolutamente indigno e mostra a baixa natureza do Partido Fascista que ele chega vir a invocar o caso Casapia. O caso Casapia é demonstração... Está atacar o Tribunal Constitucional. É a única maneira de falar é não deixar falar os outros. Não, não, é que o senhor faz o Parlamento o tempo todo. Eu não posso permitir que diga que o meu partido é o Partido Fascista porque o meu partido está inscrito no Tribunal Constitucional. A nossa Constituição proíbe partidos fascistas e, portanto, o senhor deputado ao dizer que o meu partido é fascista está a atacar o Tribunal Constitucional. Não está a atacar a mim, está a atacar a decisão do Tribunal Constitucional que inscreveu o Partido Chega no panorama político português. O que aborrece o senhor deputado é que o nosso partido é a terceira força política. Isso é que o aborrece. Prefiro, Silva. O Partido Chega, com todos os conflitos que tem, a vários níveis, com a Justiça, não tem moral nenhuma para falar. Não temos autarcas detidos. A sua invocação do processo Casa Pia é absolutamente execrável. O processo Casa Pia foi uma tentativa de decapitar o Partido Socialista, como a Justiça portuguesa reconheceu... Como esta também. Pedro Frisão, gostava de ouvir sobre a mesma questão. Muito obrigado, Luísa. Se quiser usar parte do seu tempo para o tal defesa da ONGRA... Antes de utilizar, normalmente, no Parlamento, a defesa da ONGRA, tem um tempo autónomo, como a Luísa sabe muito bem. Mas, de facto, eu queria dizer ao senhor deputado, o prefiro o Silva, o que o que ele disse era muito grave. Regido por critérios editoriais e não pelo regimento da Assembleia, senhor deputado. Eu já percebi, Luísa. Muito obrigado. O que o senhor deputado, a prefiro o Silva, disse é muito grave. Eu, aliás, queria-lhe dar a possibilidade dele se retratar, porque quando ele diz que o Partido Chega é um partido fascista, ele não está a atacar a mim, nem o Partido Chega, nem os 400 mil eleitores das últimas eleições e que nas próximas serão muito mais. Já o disse, está a pôr em causa a decisão do Tribunal Constitucional. Quem ele está a atacar é o Tribunal Constitucional. E eu queria-lhe dar a possibilidade do senhor deputado se retratar, porque quero-lhe recordar que o ex-autarca Presidente da Câmara do Cartacho, que, aliás, era também assessor do gabinete do Primeiro-Ministro e que foi demitido, e sabe porquê que foi demitido, senhor deputado? Foi demitido porque numa reunião de Câmara, enquanto era Presidente de Câmara, também ofendeu o Partido Chega, exatamente com os termos muito semelhantes a esse que o senhor utilizou. E o que é que aconteceu? O Partido Chega interpôs uma ação em tribunal e o seu camarada foi condenado no Tribunal de Cartacho, foi condenado a dois anos de pena suspensa e a 3 mil euros de multa. Sra. Tarde, esse não é o assunto em debate. Não, mas eu queria-lhe dar ao senhor... Quer pronunciar-se sobre a questão da burocracia... Eu quero dar ao senhor deputado, a Prefírio Silva, a possibilidade de se retratar, porque pode estar em questão... Já o disse, mas esse não é o assunto em debate e o nosso tempo é limitado. Por ter chamado fascista ao Partido Chega... Quero falar sobre a questão da agilização dos procedimentos... É absolutamente grave. Eu acho muito engraçado o senhor deputado do PCP dizer que está contra este processo quando apoiou o Partido Socialista durante anos e anos seguidos, enquanto estes processos foram sendo tramitados e na altura não ouvia voz do PCP para este tipo de vias verdes para os negócios... Por acaso via, se não viu, não estava atento. De todo modo... Parece-me que agora são muito mais... Parece-me que agora são muito mais vocais em relação a isso, para tentar talvez dar uma prova de vida... Proteger os interesses que estiveram sempre ao lado do PS. Agora, de facto, é necessário... Tem posição Chega sobre este assunto? O que é necessário é que o país não seja uma teia e um pesadelo de licenças e de burocracias para que as empresas possam ser empreendedoras e criar riqueza e criar economia em Portugal. E, portanto, é necessário que, de facto, quem está no governo consiga ter mecanismos para agilizar os processos, mas tem que ser dentro da lei. Isso não dá a desculpa aos governos, como aparentemente ou alegadamente é o que estamos em face neste momento, de que os governantes ou os seus chefes de gabinete tenham relações estreitas em que são pagos jantares com milhares de euros, como, aliás, o ex-ministro Galamba e o ministro Duarte Cordeiro que estão indiciados por receberem vantagem e devida de jantares de mais de 2 mil euros. Portanto, isso não pode acontecer num governo da nação. Isso é algo que é totalmente ultrajante para Portugal e isso é que ataca a democracia, o que também ataca a democracia. Tem que me dar um bocadinho mais de tempo, Luísa? Não, não um bocadinho mais de tempo, não. Não, senhor Tasso. Peço desculpa, mas não têm. O Presidente da Assembleia da República, vou concluir com este pensamento, que, de facto, o Sr. Presidente da Assembleia da República está a tentar amedrontar a justiça com esta teoria, como disse o Sr. Deputado, de que estão a tentar decapitar o Partido Socialista, ao tentar decapitar o governo, aliás, foi-se própria imagem que ele utilizou, referindo-se também ao processo marquês e ao processo casapia, e de todo em todo o que está a acontecer aqui e agora, relativamente ao Mário Centeno, ao Sr. Presidente do Banco de Portugal. Esse é o meu próximo capítulo. Peço desculpa. Então, já falaremos. A Mário Centeno, para continuar a liderar o Banco de Portugal. Luísa, não tem nenhumas, tem zero condições, porque isto trata-se de mais uma flagrante violação da separação de poderes. O Partido Socialista não entende a teoria da separação de poderes, de onde se que eu, portanto, o Legislativo, o Jurídico e os três poderes, o Executivo, o Legislativo, o Poder, e o Instituto Socialista não entende essa separação dos três poderes. E, portanto, é possível o Presidente da Assembleia da República, que é o Poder Legislativo, ser considerações sobre o Poder Legislativo, o Sr. Presidente da República também ser influenciado sobre se vai a quem é que chama e quem é que não chama, e agora também não entende que a figura que preside, obviamente que é feita por pessoas, obviamente que as presidências são feitas por pessoas, e essas pessoas têm interconexões humanas, e podem ter, obviamente, as suas ligações passadas aos partidos. Agora, nós já criticámos quando o Mário Centeno passou diretamente de Ministro das Finanças para a figura de Presidente do Banco de Portugal, mas ele prometeu ser independente. Agora, percebemos que essa promessa não era verdadeira, porque, de facto, essas ligações, esse cordão umbilical ao Partido Socialista mantém-se indo contra aquilo que é a indicação do Banco Central Europeu, e não dando garantias de uma separação e de uma independência daquilo que é o regulador. Para o cheiro ou para ser da Comissão de Ética tem algum valor? Luísa, o Presidente do Banco de Portugal é o principal garante da independência e da regulação do sistema bancário em Portugal, e o sistema bancário em Portugal nós temos má memória do que aconteceu nos últimos anos. E, portanto, é mesmo necessário que nesse cargo esteja uma pessoa absolutamente independente e à prova de bala de qualquer ataque. Peter pergunta, o Chega não valida o que foi dito pela Comissão de Ética? Sim, eu vou-me dirigir ao parecer da Comissão de Ética. Para nós, o parecer da Comissão de Ética é bastante curto. Resolvem a situação com dois parágrafos, o que, a meu ver, para o ponto de vista de uma busca da verdade filosófica da ética E um deles defende a aprovação do governador? Um deles defende, é um bocadinho, dão uma no cravo, outra na ferradura, não é? Portanto, num parágrafo defende a atuação do governador e na outra apresentam algumas preocupações, digamos assim. A nosso ver é um parágrafo bastante limitado e que não responde na medida mais aprofundada àquilo que é, de facto, a capacidade ética de estar à frente de uma instituição que deve ser independente. Sobre o... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto